Olha, a Polícia Militar recuperou um carro roubado e conduziu dois homens para a delegacia na madrugada de segunda e dos dois, um ficou preso por roubo, enquanto o outro acabou liberado por ser menor de idade. Na madrugada de segunda-feira, a Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos e apreendeu um menor de 17 por roubo majorado e também por posse de entorpecentes. De domingo para segunda, a Polícia Militar foi chamada às três da manhã para comparecer em um bar no bairro São João, onde um homem relatou que teria o carro sido roubado por uma dupla que, armado com revólver, teriam ameaçado ele e levado o carro, um veículo Volkswagen Santana. Trinta minutos depois, uma viatura da Rádio Patrulha, que fazia rondas na região do Orestinho, recebeu informação de que um veículo Santana fazia manobras perigosas. E logo, os policiais confiaram que poderia ser o carro roubado. Rapidamente, a guarnição foi até o Orestinho, aonde encontrou o carro parado em um cruzamento e os dois ocupantes trocando o pneu da frente. Após o que dirigiu o carro, perderam o controle e subiram na calçada. A dupla recebeu voz de prisão. O maior de idade desmentiu a história da vítima, disse que não teria roubado carro nenhum, que ambos estavam bebendo no bar, lá no bairro São João, e que ele teria pego o carro emprestado para buscar mais cervejas. Por ser três e trinta da manhã e saber que naquele local não havia bares que vendiam cervejas, os policiais começaram a indagar e o maior acabou confessando que iria comprar entorpecentes. Com ele, os policiais encontrou uma trouxinha de craque. Ele relatou que seria por consumo pessoal e negou que tivesse roubado o carro. Também não foi encontrado nenhuma arma de fogo com a dupla. Mesmo assim, a vítima continuou insistindo, dizendo que o carro teria sido roubado. Ambos foram levados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos. Por conta do dano que o carro sofreu com a hiperícia do menino que dirigiu o carro, o guincho da PM foi solicitado para fazer o transporte do carro do local até o pátio do Detran. Lá na delegacia, ambos ficaram frente a frente e, no depoimento, o delegado acabou se convencendo que, de fato, houve o roubo e deu voz de prisão para um homem de 23 anos, que vai responder pelo crime de roubo e também por corrupção de menores e de posse de entorpecentes para o consumo pessoal. O carro foi restituído para a vítima. Agora, quem vai analisar o caso e ouvir as partes para saber o que, de fato, aconteceu e quem é responsável pelo que nessa história, será a justiça. Agora, o rapaz de 23 anos vai ter que aguardar pela audiência de custódia, que poderá acontecer na quinta ou só na semana que vem, para prestar esclarecimento à justiça e tentar convencer que, de fato, não roubou o carro ou a promotoria acabar não sendo levado pela desculpa dada pelo rapaz e protocolar a denúncia pelo crime de roubo. Agora, somente com o desdobramento da justiça, iremos saber o que, de fato, será colocado nos autos desse caso, que foi registrado na madrugada de segunda.